Olá pessoal, saudações ao técnicas, tudo bem? Nós estamos numa propriedade aqui, em São Luís do Curu. Como é o nome da propriedade? Cabanha Umari. Cabanha Umari. Nós estamos aqui com o Ricardo. Ricardo, quem é o proprietário aqui da Cabanha Umari? É o Arnove Dias. Arnove Dias. O projeto aqui é para produzir o quê? São cabras leiteiras. Cabras leiteiras, muito bem. Pessoal, nós estamos aqui na Cabanha Umari. Nesse lado aí que está filmando hoje é o Francisco, que é o gerente aqui da propriedade. Depois ele vai bater um papo com a gente, é bem? Ricardo, eu estou feliz demais porque nós estamos trabalhando com vocês nesse projeto aqui. Desde quando? De janeiro. Finalzinho de dezembro, começo de janeiro. Final de dezembro de 2021 e janeiro de 2022 nós começamos a implantar. Exato. Que sistema é esse que nós estamos implantando aqui, cara? Você tem como falar para a turma aí? É, o projeto é o que o Reis já vem falando há muito tempo aí nos vídeos dele, que é essa junção de plantas perentes, para a gente conseguir o sistema forrageiro da gente aqui, né? Está na união da cornúncia, né? Do Marçai, da Pau. E também em outros locais da fazenda, a Gliricídia. E aqui a gente está logo só no comecinho. Nós estamos hoje no dia 12 de abril de 2022. Nós implantamos, começamos a implantar mesmo em janeiro. Que dia foi, Francisco? Dia 7. 7 de janeiro começou o plantio das culturas, né? Foi. De janeiro de 2022. 7 de janeiro de 2022. Ricardo, o que nós estamos implantando aqui, você falou aí muito bem, nós estamos integrando culturas, plantas forrageiras perentes, que sejam adaptadas ao semiárido, produtiva e que tenham alto valor nutricional. É o que nós estamos chamando do sistema Mata Branca. Então, nós estamos fazendo integração lavoura-floresta, né? Neste caso aqui, a lavoura, eu considero a palma, o capim, que serve para fazer feno, silage ou mesmo fornecer fresco. Como vocês estão vendo aí a operação, colhendo aí, nós estamos fazendo a roçada aqui hoje. E vocês viram aí, colocando no carrinho de mão, que vai ser levado para as cabras de leite lá. É isso, Cusado? Então, eu queria perguntar a você o seguinte, nós estamos, eu estava falando com vocês aqui, nós estamos ainda em construção do sistema. Ele não está pronto, pronto. Por quê? Nós estamos no meio do inverno, está chovendo muito aqui? Muito, muito, muito. Moça, aqui choveu demais, eu acho que já choveu mais de 700, 800 milímetros aqui. Certo. Inclusive, a gente ficou preocupado, eu vou passar para vocês uma imagem aí do que aconteceu aqui, pessoal. Nós plantamos a palma, estava sequinho. Um dia depois, não foi? Foi. E aí, choveu mais de 100 milímetros, rapaz, que levou parte da palma e eu disse para a turma, calma que vai dar certo. Vamos dar uma replantada, ajeitou. Vocês estão vendo a imagem aí, mas graças a Deus, vocês podem ver, gente, como é que está aqui, ó. A palma, como é que está, uma lindeza. Palma miúde, tá? Inclusive, aqui está chovendo muito, mas ela está muito bem. Está até me surpreendendo, né, porque a perda dela está muito baixa. O capim, pessoal, o capim está ficando uma maravilha. Nós fizemos já um corte e estamos fazendo o segundo hoje, certo? Isso aí foi quantos dias que nós cortamos o outro, Lúdica? Da outra vez? Está com 20 dias, 20 dias. 20 dias. Estava mais ou menos, ó, gente, desse jeito aqui. Então, nós estamos cortando. O que é que eu estou dizendo para eles? Nós estamos formando o sistema. Então, nós estamos fazendo a roçada dele. Está vendo o mato no meio aqui? Eu digo, nem se preocupe, porque não tem nada que vai competir com o maçã. Só faça o roço. Por enquanto, não estamos fazendo nem adubação. Ele vai vir com força e aí ele vai permanecer, certo? O que é que está achando? Está satisfeito? Muito satisfeito, muito satisfeito. A gente começou aqui, não tinha nem meio hectarezinho de elefante e a preocupação em aguar. E hoje está aqui. A gente vai conseguir, com menos água, conseguir ter mais volumoso, né? E lógico, com a ajuda aqui do nosso amigo Raimundo Reis. E ajuda, a gente ajuda sim, mas é o seguinte, se o produtor também não quiser, os gerentes, né? Se não quiser, também não vai para frente. Então, tem que ter esforço de todo mundo. Ele falou assim, vamos caminhando para cá, que eu quero mostrar aqui. A gente vai caminhando aqui, fica mais interativo aí, pessoal. E a gente está mostrando aqui a carreira de Pornunça, tá? Então, gente, Ricardo, vai dizendo aí, com quantos metros a gente fez aqui a largura da rua? Quantos metros foi? Entre Pornunça e Palma, quatro metros. Depois, entre Palma e Palma, quatro metros. E até chegar em outro módulo. Como é que a gente fez aqui? A gente botou duas carreiras, duas fileiras de Pornunça. Duas carreiras de Pornunça. Aí, quantas carreiras de Palma para a gente botar a outra carreira de Pornunça? Cinco. 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 Então, nós fizemos duas linhas aqui, um RENC, que a gente chama, com duas linhas de Pornunça. Cinco linhas, fileiras duplas de Palma. Isso tudo com o capim no meio, tá, gente? E depois, mais um RENC de Pornunça. E nós fizemos, então, quatro RENCs de Pornunça. Não é isso? Exato. Então, o sisteminha está composto desse jeito. Agora, vamos aqui olhar como é que é a Pornunça, gente. Nós estamos vendo aqui. Como é que a Pornunça está vindo? O desafio, nesse momento, aqui é fazer a limpeza, tá? Então, nós estamos fazendo a limpeza nela. Mas, já, já, ela vai fechar e esse trabalho vai diminuir. Depois, eu não vou me preocupar muito com o capim que vai estar aqui, não. Eu vou trabalhar só, basicamente, com roçadeira, viu, Francisco? Vai diminuir esse trabalho. Por enquanto, ó, tá vendo esse capim aqui? Agora, ele pode estar atrapalhando, tá? Mas, no futuro, não atrapalha, não. Tá? Outro detalhe. Eu estou tirando o capim assim, né? Show de bola. Aí, você acha que a gente perde isso? Você acha que a gente perde isso? Não. Isso aqui, pessoal, serve de quê, Ricardo? Serve de quê, cara? Isso aqui? Muda. Serve de muda, pessoal. Ricardo, explica pra eles aí. Aqui, a gente pega uma torceira dessa, dá as fracionadas, dá uma retirada no excesso de folha. Pra não chegar a perder muita água, pra não desdratar rápido. Vem aqui. Cava um buraquinho aqui. Lógico, a ferramenta, né? E vamos lá. E vai plantando aonde não tem. Pronto. Vai ocupando, gente, as falhas que tem no sistema, tá? Então, esse capim aqui que a gente vai tirando, que ele vai nascer, a semente tá caindo em todo canto. Você já vai tirando e formando o sisteminha. Esse é o sistema em construção. Eu desafio aqui, é até junho. Ele tá perfeito, tá? E aí eu vou deixar isso aqui e vou mostrar essa pornúncia. Pessoal, diga pro pessoal aí. Essa pornúncia aqui chegou em forma de muda? Muda. Muda prontinha? Chegou a muda no copinho. Foi feita cova de 50, 50 centímetros, né? Um alinhamento de um metro, uma pra quinta de cada, né? Todo plantinho, conforme alinhado, pra ficar bonitinho, né? E fácil de colher depois. E tá aqui. Botaram o adubo no início. Adubo de início, na cova. A muda era de qualidade, meu amigo? Qualidade mata branca. Agora eu gostei. É isso aí. Nesse caso deles aqui, gente, a gente forneceu a muda já no tamanho bom pra fazer o plantio. Também depois nós trouxemos maniva, né? Tá plantada ali em outra área. Mas você vê aí, pessoal. Foi plantada, Francisco, que dia? Você falou? Sete? De janeiro? Essa aqui foi. Sete de janeiro, gente. Fevereiro, março, abril. Cem dias. Cem dias. Olha como é que tá, gente. Olha a carreira, que coisa mais linda. Quando é que a cabanha, o marinho, vai começar a se aproveitar do sistema? De já tá tirando biomassa, né? Produção de foragem. Primeiro. Capim já tá tirando, não já? Já tá tirando. Vocês tão vendo aí que eu tô mostrando aí o Francisco trabalhar. Nós vamos conversar com ele já, já. Vocês tão vendo ele roçando aí. Eu já tirando alguma coisa aí pras cabras. E o resto, pessoal, nós estamos deixando aqui, ó. Pra fazer cobertura. Tá? E a pornúncia, pessoal. A palma vai demorar mais um pouco. Se for o caso, lá pra dezembro. Se não, fica pro outro ano. E a pornúncia... Ricardo, pra quando é que nós vamos fazer o primeiro corte? Diz aí. Setembro. Ah, cabrinho. Setembro já tem coer. Já tem... Escreveu, hein? É, anotou, hein? Hein? Colou. E aí eu digo o seguinte, pessoal. Qual é a vantagem da pornúncia? Primeiro, gente. Essa bicha forma uma batata do tamanho do Francisco. Vocês vão ver o tamanho dele aí. O tamanho dele, assim, meu amigo. Lá pra baixo. Pode vir a seca que for que ela vai aguentar. E qual é a vantagem? Depois que fizer esse corte com sete, oito meses a primeira vez... Na altura de 20 centímetros. Na altura de 20 centímetros. A cada três meses, Francisco. Mesmo no período seco, nós vamos cortar. Então, ela é uma planta que vai produzir no sequeiro mesmo. Mesmo no verão. Então, nós temos essa grande vantagem aí. Certo? Então, vamos fazer o seguinte. Ricardo, vamos trocar. Vamos trocar a ideia com vocês. Daqui a pouco a gente volta pra encerrar tudo.